Irmã, irmã, as férias estão chegando, será que a mamãe vai nos levar em algum lugar? Ai, será que ela vai levar a gente na Disney? Ai, tomara, né, que a gente já foi lá, né, um dia, mas... É, faz muito tempo, né, irmã? É, quando eu tinha 5 anos, eu acho que eu já tenho 10, eu acho que não... É, então, eu tenho 12, né? É, 2 anos a mais velha que eu. Mas seria muito legal, né, em um lugar diferente, nessas férias, nesse ano. É, será que vai ser diferente essas férias, ou será que vai ser igual a todos os anos? Ah, tomara que eu seja diferente, né, porque a gente sempre joga Roblox, isso não tem muita graça. Meninas! Oi, mãe! Oi, mãe! Podem vir aqui, por favor, eu vou colocar, olha, o almoço na mesa. Eu tô com muita fome. Até mais! Podem ser, meninas, fiquem bem relaxadas que eu vou colocar aqui, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Ai, tá bom. Tá bom. Ué, vocês já estão aí todas ansiosas? Sim, mãe! Por quê? Por que a gente tá pensando em uma coisa aqui na nossa cabecinha? Ah, então, eu já até sei o que é e talvez vocês podem ficar tristes ou felizes, meninas. Tá, conta aí pra gente, mãe. Assim, meninas, é um pouco complicado, tá? Ai, meu Deus, o quê? Dessa vez nas férias, meu trabalho me chamou, então eu não vou estar nas férias aqui. O quê? Ah, não, mãe, vai ser na sua primeira férias sem você. Verdade. É, meninas, mas a culpa não é minha do meu trabalho, sabe? Tipo, eles me chamaram e eu vou ter que ir, né, meninas? Não posso deixar meu time nas mãos, né? Não dá. Ah, tudo bem. Ah, o que acontece agora vai ser que, bem, vocês vão ficar aqui, só que, bem, vocês sabem, né, o pai de vocês tá viajando também, então vocês vão ter, sabe o quê? O quê? Uma babá! Sim! Tá bom. Tá bom. Pode ser bom até, né? Olha, meninas, eu vou ligar. Tá, eu vou ligar pra elas, porque eu até falei pra minha chefe que eu não podia deixar vocês sozinha aqui, né, mas ela me indicou uma babá, então, assim, eu vou ligar pra ela e vou ver quanto que ela cobra, tá bom? Ah, tá bom, mãe. Pra ficar aqui com vocês pelo menos uns dois dias, né, assim, uns três. Ela vai viajar com a gente ou a gente vai ficar em casa? Vocês vão ficar em casa, né, meninas? Ah, mãe, tá bom. Assim, meninas, vamos ter que ficar em Brookhaven, a babá com certeza é legal, tá bom? Ela vai vir aqui, a gente vai ver como ela é e, bem, eu já vou fazendo minhas malas, então, por favor, meninas, eu vou ligar pra ela aqui, então se comportem, tá bom? Tá bom, mãe. Tá. Nossa, por que a mamãe foi chamar uma babá, sendo que nem precisa? A gente se cuida sozinha, você já tem 12 anos. Ah, mas a criança não pode ficar sozinha em casa, né? Então a gente tem que entender, né, Bianca? É, tudo bem, é porque você já é quase uma adolescente, né, já sabe cozinhar um pouco. Ah, só o miojo. É, mas eu gosto de miojo. Ai, que pena que eu vou ter que contratar uma babá pra passar as férias com as minhas filhas, né, se bem que essas férias estão curtas, né, assim, mais ou menos uma semaninha e tudo mais, eu posso até voltar antes pra tentar curtir as férias com elas, né, por mais tempo. Mas, enfim, eu preciso ligar aqui pra babá porque eu não posso deixar minhas filhas em casa sozinha, a criança não pode ficar em casa. Então, bem, eu vou ligar aqui, né, deixa eu ver se é o número certinho mesmo. Aqui, babá Camila. O nome parece ser bem de boa. Então, bem, eu vou ligar aqui. Alô? Camila? Ai, não tem nada, nenhum trabalho pra mim, né? Já faz mais de dois meses e eu preciso pagar meu trailer todinho aqui. Nossa, tá difícil, ainda tenho um carro pra manter e essa minha beleza de milhões. Tá difícil, né? Ai, meu celular tá tocando. Será que alguém tá me ligando? Ai, ó, deslice, meu celular tá tocando. Sou muito engraçada. Ai, deixa eu atender aqui. Alô? Camila faz tudo atendendo? Alô, Camila, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Mariana. Então, eu gostaria de saber, assim, né, se você estará disponível, né, por uma semana. Eu fiquei sabendo que você trabalha como babá. É, você é babá mesmo? Ai, querida, tá falando comigo mesmo, entendeu? Como eu disse, eu faço tudo. Então, eu posso ser babá, faxineira, cozinheira e tudo do bom e do melhor, querida. Comigo é só coisa boa. Eu posso ser babá sim. Quantos anos tem as pestinhas? Quer dizer, só as fofinhas. Ou seus fofinhos. É, bem, uma tem 12 e a outra tem 10, tá bom? E elas são bem crescidinhas mesmo. Então, quanto que você cobra, assim, pra ficar, assim, pelo menos, assim, uns 3 dias? 3 a 5 dias. Bom, querida, eu vou cobrar 500 reais, tá bom? Porque, assim, tô precisando pagar algumas coisas aqui em casa. E, bem, suas filhas são bem crescidas. É a idade de fazer, ó, só traquinagem. Ah, então tudo bem, tão fechado, tá bom? Só pode vir aqui na minha casa hoje, porque eu tenho que ir pro aeroporto ainda hoje, tá bom? Tá bom, querida. Bye, bye. Ai, eu nem acredito que eu consegui um trabalho, finalmente, né? Porque, assim, eu já tava, nossa, quase pra vender o meu cabelo pra poder conseguir pagar esse trailer aqui. Bem, ela só não me mandou o endereço, vou ter que achar, né? Ah, não. Isso vai ser descontado mais, sei lá, 200 reais, né? Pelo amor de Deus, não dá assim, não. Então, bem, eu acho que eu já vou indo já, porque eu vou me atrasar. Ela falou pra eu estar lá logo, então. Então, eu acho que eu já sei onde é, né? Ela falou que é uma tal de casa, sei lá, rosa. Então, acho que dá pra ir. Meninas, meninas, tudo certo com a babá, tudo certo com a babá. Você já vai, amor? Oi, amor, não vai. Calma, meninas, olha, calma, isso é tudo bem. A babá está chegando ainda, tá bom? Traz o presente da viagem. Ah, eu vou trazer sim, né, já que eu vou pra Europa. Nossa, mãe, que chique, hein? Pois é, meninas, mas eu levo vocês na próxima férias, tá? Ah, tá bom. Então, ela tá vindo. Gente, pelo que eu vi, ela é muito legal assim, tá, gente? Ela é legal, mãe? Ela não é malvada não, né? É. Ah, eu não sei, meninas, mas a gente... Como assim não sabe? É, mãe. Ah, bom, pelo que minha patroa falou, ela era bem boa, né? Se bem que eu fiquei um pouco assim, né? Mas qualquer coisa, vocês fazem chamada de vídeo pra mim e aí eu vejo tudo em ordem, né, meninas? Ah, bem, agora é só esperar ela chegar. Uau, que casão! Ah, não vou trabalhar, não. Eu vou ficar no resort nisso. Olha isso, casona. Eu achei que era pequena, mas é um casão enorme. Ai, meu Deus do céu, enfim. Oi, de casa! Não, eu chego, eu chego. Oi, babá, entre! Oi, babá. Ah, entrando, entrando. Nossa. Oi, querida. Oi, você, babá. Nossa, que maquiagem diferente. É. Querida, isso daqui é a maquiagem, assim, o melhor do mercado, tá? Gente, uma geração de... É, das outras. Seu cabelo tá me lembrando alguma coisa. Ah, isso tem que te perdi. Acho que é uma tigela. O quê? Que essas meninas estão falando de meia, eu vou querer um aumento de mil reais. Vocês viram que elas estão tirando o cabelo? É kit perdi. É brinquedo. Kit perdi. Meninas, pelo amor de Deus, olha, essa é a babá Camila, tá bom? Se comportem. Ela vai cuidar de vocês aí durante os três dias que eu vou precisar ficar fora, né? De três a cinco dias, porque eu não sei que dia eu volto. Então vocês, por favor, meninas, se comportem, tá? Porque assim... Foi cara essa babá. Agora eu preciso ir, filhas. Boa sorte. E Camila, tem comida aí na geladeira, tá bom? Não vai precisar muito fazer mercado. Só se for pra comprar outras coisas que elas queiram, tá bom? Ah, ok. Perfeito. Eu sei cozinhar também. Essas meninas estão em boas mãos, tá bom? Fica bem tranquila. Ai, que bom. Que bom. Perfeito. Só não entra no meu quarto, tá bom, Camila? Que é o de cima, é a suíte principal. Aham, pode ir embora já, querida. Ok. Tchau, filhas. Tchau, mãe. Pra viagem. Boa viagem. Meninas, agora que estamos sozinhas, eu vou aqui falar... Vamos assistir o filme. Não, querida. Eu vim falar a real pra vocês, viu? O quê? Sua mãe foi embora, ela mandava aqui, mas agora quem manda sou eu. E daí? Ai, que risada é essa? Parece até que você é malvada. Olha a minha risada. Sua risada é péssima. Eu nem sei o nome de vocês. Meu nome é Camila e o de vocês, Roxinha. Eu sou a Lúcia. Lúcia e a Bianca, né? Bianca. Olha só, meninas. A parte de hoje que manda aqui sou eu, então bora pegando o esfregão e o rodo. O quê? Mas eu nunca fiz faxina na minha vida. Não, por favor. Oh, mas eu não tô nem aí não, minha filha. Eu não acredito que você tá falando sério ou você tá trolando? É, você tá trolando. Eu tô com cara de quem tá trolando. Ai, tá bom. Eu vou pegar aqui o esfregão. E você é o rodo, queridinha. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu tô passando por isso aqui nas minhas férias. Querida, você tem que limpar, tá bom? Porque é assim. Você sabe que eu vou falar tudo pra minha mãe, né? Quando ela voltar. Ah, mas só a mãe que pediu pra mim, meninas. Que mentira. A nossa mãe nunca fez isso com a gente, tá? Ai, problema. Agora ela faz. Agora, meninas, por favor. Fala um pouco baixo que eu vou assistir a novela das duas. O quê? O quê? Nossa, irmã. Eu não acredito que isso tá acontecendo com a gente. Eu acho que ela tá enganando a gente só pra gente limpar a casa. Verdade, mas vamos fazer, né? Depois a gente vai assistir o filme dessa velha coroca. Ai, que ótimo que tá aqui nesse sofá, hein, caro. E ainda vou assistir aqui a minha novela. Meu Deus, eu não acredito. A doutora vai tirar o dente dele. Tira o dente, tira o dente. Camila. Ai, que que é? É, deu a hora do nosso desenho de todo dia. É. Desenho? Vocês verem desenho? Sim, por favor. Sim. Não, tá na melhor porta. A gente vai colocar aqui, a gente vai colocar aqui. Coloca, irmã. Que desenho é esse? Deixa eu ver se eu gosto, primeiramente. O quê? Ah, e nem tá aí o desenho das chinesas? Aqui. Ah, dos japoneses? Eu não sei, acho que é de japoneses. Olha só, vocês não vão ver isso daí, não. A gente quer ver sim, a gente não deixa. Liga a TV, liga a TV, liga a TV, liga a TV. TV desligada, eu que mando a mãe de vocês e falo que vocês só podiam depois de fazer a lição de casa. Mas a gente já fez, a gente tá de férias. É, mas agora eu vou dar a lição de casa. O quê? Cortar grama. Não, não, não. Não, não, eu não acredito nisso. Ah, sim. Eu não gosto de cortar grama. Vamos cortar grama. Por favor, deixa a gente brincar. A grama tá alta. Ah, fi. A grama tá alta, pode vir daqui, tá? E meninas, por favor, né, vamos fazer o que eu quero. Não vamos ser chatas, não. Vamos ter um clima de harmonia, que depois vocês vão ganhar um presente. O que é presente? Eu! Eu quero presente. Uhul, presente, né? Perfeito, não fazem aí. Nossa, essa velha é muito coroca. Ai, ela viu, ela tá fazendo de empregada. Verdade. E ela não faz nada, ela só fica ali na televisão o dia inteiro, afi. É? Ai, pelo amor de Deus, a mamãe bem que tinha que estar aqui. E também a chefe dela, como que ela mandou essa babá? É, não tinha babá pior não que essa, porque, meu Deus do céu, essa babá tá horrível. Babá melhor, né? Eu sei, mas eu tô sendo irônica, eu não tô falando a verdade, né? É, com certeza, mas essa babá aí tá muito louca, ela é mó humorada. É, ela vai se ver só quando a mamãe voltar. É, isso mesmo. Na verdade, a mamãe só vai voltar daqui uns dias e com certeza ela vai fazer pior coisas. Ai, tá faltando uma pipoca aqui, hein, pra eu comer assistindo aqui minha novela favorita. Ai, meu Deus. Ah, meninas! Oi, o que que foi agora? Oi. Sobe aqui, por favor. O que que foi, babá? Meninas. Oi. Sabe, assim, eu tô com uma vontade de comer pipoca com chocolate. Ué, então pega na geladeira. É. Não, não é na geladeira, você tem que fazer pra mim. Mas criança não pode mexer com fogo. Ah, meninas, então pega na geladeira do micro-ondas, então... Ah, não, criança não pode fazer isso também. Ai, meu Deus, criança não... Então pega uma barra de chocolate pra mim, criança pode pegar. E você não tem perna pra ir lá e pegar? Ah, não. Sabe o que é, Lucian? Eu acabei de sair de uma cirurgia, assim, complicada. Eu, recentemente, tirei uma parte do meu osso. Que mentira. É, então por que tá andando assim? Porque uma vez eu quebrei o pé e eu fiquei de repouso, tá? Não podia nem andar. É verdade. Ah, mas com o meu caso foi diferente, querida. Olha, você não tem dó de mim, não? Olha aqui o que vai acontecer comigo agora. O quê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, minha perna, minha perna. Ai, meu Deus, eu vou pegar esse chocolate logo. Ai, que saco, viu? Então, por favor, ai, que sede também, água. Vamos, irmã, ela tá pedindo. Rápido, meu Deus, que decora. Calma. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais ficar fazendo tudo o que você quer. Ai, tá bom. Obrigada, obrigada. Calma, nossa, vocês estão tão mal-humoradas assim. Lógico, eu a gente ficou fazendo faxina o dia inteiro. Eu não aguento mais, eu tô cansada. Ai, vocês sabem o que é cansado? E eu quero fazer menino de casa. Olha, meninas, eu falei que eu ia dar um presente pra vocês, né? E cadê? O presente, ele é muito especial pra mim. Então, acompanhe, por favor. Vamos comigo. Ai, meu Deus. Olha, meninas, é um presente que eu gosto de fazer toda manhã. O quê? É entrar aí no carro, você vai ter que ficar em cima, tá, Lúcia? Por favor, porque meu carro é pequeno, só é de dois lugares, tá? É só você dar uma pulada. Isso, perfeito. Olha que perigo, criança pode cair daqui de cima. Ah, mas Lúcia, você já tá quase pré-adolescente, tá, querida? Gente, o que eu adoro fazer toda manhã é uma caminhadinha e pegar umas frutas. Com licença, meninas, vamos sair daqui do carrinho? Ai, onde que a gente vai agora? Como eu falei, eu gosto muito de fazer caminhada. Então, o presente de hoje é quem conseguir chegar primeiro na casa ganha duas barras de chocolate. Valendo! É sério? Valendo! Meu Deus do céu, eu não acredito, irmã. O quê? É nessa casa aqui. Onde? E que casa que é? Não tô entendendo nada. Ah, não, ela tá indo! Ela foi embora. Bianca, me espera! Vem, irmã! Não tô acreditando que isso tá acontecendo. Vamos, irmã, pelo menos ela tá esperando. É, não mais, a gente. Vamos cortar caminho por aqui, ó. Ai, eu não acredito que ela tá fazendo isso com a gente. Será que a mãe vai acreditar na gente quando ela voltar? Eu não sei, porque, né, na nossa casa nem dá pra ver as câmeras, porque tá tudo fora de controle. Ai, essa é a pior babá que eu já vi na minha vida. Verdade. Ai, a gente tá chegando em casa. Ai, meu Deus, finalmente. Ai, que cama boa. Nossa, tô até dormindo. Ei, a gente chegou. Ei! O quê? Cadê você? Ei, você! Ela tá no quarto da mamãe? Meu Deus do céu! Sai daqui, sai daqui! E a mãe falou pra você não vir aqui. Como assim? Eu posso vir sim, ela deixou. Ela não deixou. Você não viu o que ela falou antes dela sair? Isso mesmo. Mas aí eu conversei com ela no zap. Ela deixou, meninas. Cadê a conversa? É. Depois amanhã eu mostro. Meninas! Tem que mostrar agora. Ai, meu Deus, vocês estão assim, calma, com muita raiva. Não precisa ficar com o jeito. É claro, a gente andou até aquele negócio lá. A gente tá cansada, suada e suja. Ó, eu vou dar o prêmio. Eu falei que era duas barras de chocolate e eu acabei comendo elas. O quê? Mas não tem problema não, porque ainda tem um restinho aqui de uma coisa, tá? O quê? Eu acabei de achar aqui uma vara de pesca. Então, assim, ganhou. Foi a pequenininha, porque ela é menor. Prontinha, a vara sua, Bianca. Nossa, eu vou pro meu quarto. Não tô acreditando nisso. Eu também, tchau. Ué, não tô entendendo que essas meninas estão todas assim. Eu não fiz nada com elas direito. Ai, pelo amor de Deus, né? Elas acham que estão fazendo um montão de coisa. Eu vou preparar a comida delas, né? Já, já é o jantar. Bem, terminei aqui a comida delas. Foi o que deu aqui na geladeira. Eu peguei tudo que tinha. Tinha queijo, tinha um face e tinha uma carne que a mãe dela falou que não era pra eu mexer. Mas tava lá uma semana. Dava pra comer, sim, porque na minha casa eu já comi essa carne que já tava duas semanas lá. Então, dá pra comer, sim. Meninas, jantar. Ai, meu Deus, eu tô com fome, 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 fome. Ai, meu Deus, o que tem de bom? Sente aí nas cadeiras que eu vou colocar. Primeiramente, temos aqui burrito com tudo que tem na geladeira. Eu tô com fome, eu quero comida de verdade. Entendi, mas nem tá ruim, eu vou comer aqui a minha comida agora. O quê? Eu quero. O quê? Você vai ficar querendo. Nossa, você comprou um McDonald's pra você. Você não comprou pra gente. A mãe de vocês deixou o que eu quisesse, eu podia. Você fala tudo que ela deixou, mas você nunca mostra. Mas sua mãe deixa. Ah, meninas, comem aí que nem tá tão ruim assim, tá? Só cuidado com a carne. Deixa um pouquinho de lado que já tem uma semana que tá na geladeira sem descongelar. Ai, que nojo. Eu nem vou comer, tá? Eu nem vou comer nada. Eu acho que eu vou comer alguma coisa da geladeira. Quanto drama, meu Deus. Ai, eu também achei que eu vou pegar um sorvete. Ai, eu vou pegar essa pizza aqui mesmo. Nossa, vocês são as garotas que fazem mais drama na face da terra. Vocês não sabem curtir uma comida. Quer saber de uma coisa? Vocês duas não vão dormir hoje na frente, quer dizer, dentro de casa. Vão dormir na frente da casa. E melhor, atrás. Não, não pode. Criança não pode fazer isso. Camila, pelo amor de Deus. Eu não tô nem aí. Se criança pode ou não, você vai ficar lá atrás no quintal. Peguem as cobertas. Não, a gente não vai não. Vocês vão sim. Peguem as cobertas agora. Vão, 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 vão. Não, não aguento mais isso. Ah, então eu mesma arrumo. Fiquem aí. Não. Não, Camila, por favor. Camila, deixa a gente dormir aqui em casa, por favor. Não, vocês... Aqui tá cheio de mosquito e baratas, por favor. É. Eu não me importo, meninas. Eu já fiz tudo pra vocês. E vocês me maltrataram. Então quer saber? A gente não maltratou você. Você não fez nada pra gente. Um colchonete aqui e a outra põe o outro. A gente não fez nada pra você. E você que tá fazendo com a gente. Mas e daí? Coloca outro colchonete aqui, por favor. E é isso, meninas. Olha aqui. Fechador. Fechador. Abre, por favor. Abre, abre. Abre. Meu Deus. Goodbye, girls. See you later. Eu vou quebrar, vou quebrar. Bianca, calma. Bianca, vem cá. Eu não quero, eu não quero. Irmã, ela tá fazendo maldade com a gente e eu não sei mais o que fazer. Eu não vejo a hora da mãe voltar, eu não aguento mais sofrer aqui. Verdade. E também já fez um dia, né? Ai, falta mais um dia de muita tortura, né? Mas não vamos dormir aqui nesses colchões mesmo. É, vamos. Boa noite, irmã. Pelo amor de Deus, por que ela tá fazendo isso com a gente? Não sei também, mas eu vou dormir. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Ai, meu Deus do céu. Tá chovendo. Camila, socorro, Camila. Abra a porta. Camila, Camila. Nossa, eu tô ouvindo um barulhinho de frango frito. Camila, Camila. Ai, eu tô ouvindo, parece que alguém tá me chamando, mas eu acho que é mentira mesmo. Camila. Camila, Camila. O que essas meninas querem, pelo amor de Deus? Camila. Tá chovendo. Ai, o que foi? Tá chovendo. Ah, entra logo, vamos. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, quanto drama. Que drama, a gente tava na chuva. Ai, podia pegar o resfriado. Pois então, era só tomar um xaropinho, meninas. Xarope? Que xaropinho, meu Deus, Camila, você é muito maldosa. Quer saber de uma coisa? Vão dormir, por favor, que amanhã, eu acho que a mãe de vocês tá por aí. Vão logo, tá? Ai, vou dormir. Ai, tá bom. Eu não aguento mais isso, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. Eu quero a sua mãe. Ai, Lúcia, Lúcia, acorda, levanta da cama. Ai, meu Deus do céu. Rápido, meninas, acorda, mas vocês tá vendo. Ah, tá bom. Sentem aí no sofá e eu vou dar esse bolinho aqui pra vocês que ela falou pra eu dar toda amanhã, esse donut aqui, ó. Toma pra você, Bianca, e pra você, Lúcia, aqui. Eu não vou jogar fora. Não, esse daqui foi ela que comprou e eu comi os três que tinham. Agora vocês fiquem aí e nós ficamos aqui, tá bom? Sua mãe tá chegando. E finjam naturalidade. Meninas, filhas. Oi, mãe. Oi. O que que aconteceu? Parece que aqui é um enterro. O que que aconteceu aqui, Camila? Minhas filhas... Ô, mãe, deixa eu contar o que aconteceu. Não, deixa eu contar. Eu conto. Não, não, eu conto. Meninas, calma, a Camila vai contar. Ela que ficou aqui. Conte, Camila. Não, deixa a gente contar. Bem, foi ótimo aqui, sabe, Mariana, as meninas me adoraram. Elas querem que eu volte. Não, mentira, mentira, mãe. Não, não, eu não quero. Eu não quero. Ela deixou a gente dormir na chuva. O quê? É, e ela fez uma comida super ruim e ela também nos maltratou. Ela fez a gente de escrava. É, a gente teve que limpar a casa e ela largou a gente no meio da rua e falou que a primeira menina que chegasse aqui em casa ia ganhar duas barras de chocolate. É, e ela nem deu. É, ela deu uma vara de pesca. Gente, eu não acredito. Camila, você fez com as minhas filhas. Deixa eu olhar aqui pra ver aqui. Não, não olha nas câmeras, não. Você nem precisa. Eu não fiz isso. É tudo verdade. Camila, quer saber de uma coisa? Eu não vou te pagar porque você maltratou minhas filhas. Vai embora da minha casa. Tá bom, eu tô indo embora. Pestinha. Pestinha o quê? Peste é você. Calma, filha. Calma, meninas. Meu Deus do céu. Eu não devia ter deixado vocês aqui sozinhas, meninas. Assim, né? Com aquela babá foi horrível. Era a mesma coisa que sozinha. Ai, meninas. É, mãe, a gente sofreu muito. Nossa, eu não sabia. Eu devia estar olhando as câmeras, mas é que o trabalho estava muito cheio. Olha, meninas. Tudo bem, mãe? Na próxima vez, eu juro que eu vou tentar levar vocês pro meu trabalho. Porque não dá pra ficar com gente desconhecida aqui em casa. É, mãe, é melhor, viu? Ai, meu Deus. Tem que ser uma pessoa que desconhece pelo menos a nossa tia, o nosso vô, a nossa vó. Ai, meninas, é porque minha patroa, sabe? Ela errou o número. Não era essa babá. Essa era a babá que ninguém gostava. Ai, eu não acredito nisso. Por isso que eu voltei tão rápido. Porque eu achei que ela não fosse tão ruim assim, mas ela é. Mas, bom, meninas. Ainda bem que está tudo bem agora. E, bem, pra animar vocês, eu fiz uma surpresa. Que surpresa, mãe? Que surpresa. Vamos para a Disney. É sério? É bom! E, bem, pra animar vocês.